Salve aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu tô aqui com a fazenda novamente, galera, quero mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Já tenho uma grande evolução na fazenda. A gente saiu há pouco tempo do inverno, estamos na primavera, vocês podem ver aqui em cima. Cara, já tem muitas mudanças, já comprei aqui um moinho, como vocês podem ver, que permite fazer farinha de trigo, farinha de centeio, entre diversas outras coisas. Coloquei aqui mais umas estufas, mano, porque as estufas é o que tá me dando mais dinheiro no inverno, e por isso eu resolvi colocar. Aqui, galera, estão vendo aqui, tem lugares vazios, eu vou destruir isso aqui, já não preciso deles, porque eu coloquei essa galerinha toda. Deixa eu mostrar aqui a vocês, eu fiz um aperfeiçoamento na minha casa, ela tá bem maior. Vou fazer aqui uma compra também, vou melhorar aqui a oficina, ok. Vou deixar aqui esse. Isso porque, galera, eu comprei mais terra, como vocês podem ver. Eu tenho aqui agora quatro estábulos médios, um, dois. Tem ali mais aqueles, hein, que me permite aqui ter 14 vacas. Cara, em cada um deles, que é bastante, né? É bastante. Comprei terras, aqui eu tenho que escolher alguém, deixa esse cara aqui, automaticamente, pro cara ir trabalhando. Comprei terras até aqui embaixo, tá, passando o rio. Show de bola, hein? Eu acho que esse rio depois deve ter alguma coisa pra pescar, espero bem que sim. E comprei terras também por aqui, galera. Deixa eu ver se vocês conseguem ver tudo. Se eu puxar tudo pra cima, vocês vão ver aqui, é onde a gente começou. E aqui é onde a gente tá. Essa aqui vai ser pro plantio. Essa parte toda aqui, eu coloquei com o trator pra trabalhar. Vou aumentar. Deixa o trator aí trabalhando. Ok. E agora eu tenho aqui os meus tratores. Eles vão ficar aqui nessa parte. Porque tudo que tiver a ver com o plantio, eu vou deixar aqui pra esse lado. Vai ficar show, hein? Vou tirar dali também. Vou tirar aqui com vocês, pra vocês verem. Vou tirar daqui esses. Isso vai sair tudo daqui. Já não faz sentido. Já faz sentido que eles agora estejam daquele lado de lá. Claro que significa mais dinheiro, né? Mudar tudo, desfazer, comprar novo, etc. Significa mais dinheiro. Coloquei aqui também uma casinha, como vocês podem ver. Com trabalhadoras pra ficarem perto aqui do plantio. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui. Vou fazer aqui uma compra de garagens. Como vocês podem ver. A gente vira ela aqui. E a gente coloca aqui mais garagens. Beleza. Vamos pôr aqui uma. Ok. E vamos pôr aqui uma segunda garagem também. Vamos ao lado da outra. Quando essas garagens vão crescendo, eu vou aumentar aqui a estrada delas. Isso vai permitir quando os tratores saírem dali que eles passem pelo mesmo lugar. E aqui, a gente põe a galerinha pra trabalhar, pra fazer aqui a colheita. E assim fica de boa. Beleza. Aqui desse lado também, vocês podem ver que eu fiz melhorias. Coloquei aqui também umas estacasinhas, umas cercasinhas, tudo cercado, tudo de boa. Cara, aí a fazenda tá crescendo. Eu acho que o próximo passo agora são fábricas. Eu acho que a próxima vez que eu mostrar isso aqui a vocês vai ser com fábricas. Outra coisa que eu fiz também aqui bem legal. Comprei mais moinhos. Como vocês podem ver, tá show de bola. Deixa eu apertar aqui o modo foto. Né? Assim. E a gente pode tirar uma foto daqui pra ser a capa. Beleza, galera? Beleza. Agora eu quero vir aqui. Acho que tá bom assim. Tá ótimo. Agora a gente vai até o outro lado. Até aqui. Deixa eu ver. Só falta fertilizar isso aqui. Vamos pôr máquinas. Aqui o nosso estrume. O famoso cocô. Só que eu vou comprar mais gente. Vou contratar aqui mais gente pra trabalhar. Trabalhar. E pode ficar aqui. Contratar também. Fica aqui. Beleza de boa. Agora a gente vem aqui. Põe o estrume. Completar. E máquinas. E... Agora é só deixar o serviço, mano. Ele vai lá. Vai lá buscar. Vai buscar o trator. Vai ver. Onde é que você vai, mano? Cara, onde é que você vai, maluco? Eu não sei onde é que ele vai. Tá assim tão longe? Pelos vistos, tá. Onde é que tá esse trator? Quero ver onde é que esse cara vai. De qualquer maneira. Eu vou pegar esse trator. E vou mover. O que que tá aqui desse lado? O que que tá aqui neste? E o que que tá aqui neste? Esse trator. Eu vou passar ele pra aqui. Tenho quase certeza que o cara tá vindo aqui buscar o trator. Muito longe. Olha ali. Qual que ele vai pegar? Não, não é ele. Lá vai ele. É isso mesmo. Vou mudar esse tratorzinho aqui também. Não dá? Pelo jeito não dá. E esse? Dá. Ótimo. Bora. Que assim eu vou ter as coisas todas organizadas. Pois é mais fácil. Vou pegar esses tratores também. Vão tudo pra aqui. Tá, beleza. Tá de boa. E a próxima vez que eu mostrar a vocês a fazenda, galera. Já vai ter aquela parte ali toda construída. Já vai ter muita coisa diferente. Tem que ter mais cobertura. Tô vendo que eu vou ter que comprar mais cobertura. Quanto isso? Lá vai ele. Eu vou desfazer. Eu vou desfazer. Eu vou desfazer porque não vai dar. Mas vou mudar de estacionamento. Vai pra lá. Ok. Beleza. E aqui. Agora a gente começa a plantar. Uma das coisas que eles pediram pra plantar é... A planta muda de pimenta vermelha no campo. Então a gente vai vir aqui. Vai procurar máquinas. Muda. De pimenta vermelha. Vamos comprar. É pra caramba. Vamos pôr a galera pra trabalhar aqui também. Beleza. Deixei de trabalhar. E a gente vai vir aqui. A gente muda esse trator também. Já não é preciso. Cara, faltava aqui uns atalhos, né? Tipo pra gente ir pro ponto A, o ponto B, o ponto C. E assim vai. Isso aqui eu já não vou querer. A gente desfaz. E esse aqui também. A gente... Não pode? Esse aqui aliás eu tô sem espaço do outro lado. Tá me cheirando que é isso. Vão lá. Três. É mesmo isso. O que a gente vai fazer aqui? Vai ser uma coisinha bem legal. Como eu já tenho esses três aqui. Eu vou comprar mais... Como eu já tenho essas duas. Melhor dizendo. Eu vou comprar... Duas garagens. Vou fazer assim. Elas ficam viradas pra estrada. Fica bem maneiro, né? Vai ficar assim bem maneiro. E elas ficam aqui uma. E agora a gente compra aqui outra. O que aconteceu ali? Tá em construção. Mas tá meio parado. Tá meio parado porque eu parei. Ok. Tá de boa. E a gente põe aqui mais outra. Eu não sei porque eu parei isso. Lá vão elas. Aqui eu acho que a gente já consegue plantar. Máquinas. Cadê? Semente de trigo. Não. Não era semente de trigo. Muda de pimenta vermelha. Ah, não vai conseguir porque ainda não chegou. Vai chegar agora. Esse aqui são os carros. Muda de pimenta vermelha. Aqui está. A gente põe a galerinha e vambora. Vamos ver como é que eles plantam. É a primeira vez que eu vou ver isso. Ah, cara. Sério. Tá lá do outro lado. Sinceramente. Opa. Vaquinha. Vaquinha já querendo proquear. A gente põe a vaquinha pra proquear. Põe aqui a galerinha pra trabalhar. Só vai fazendo dinheiro. A gente está com 709 mil. A gente tem dinheiro pra caramba. E, cara, e é isso, galera. Basicamente é isso. Já não tenho aqui, nesse momento, muito mais pra mostrar a vocês. Como vocês podem ver, está crescendo bem a fazenda. E a próxima vez que eu mostrar, com certeza, já vai ter muito mais do que tenho agora. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse aqui. Consigo, de boa. Mais. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui eu acho que eu já não preciso. Posso desfazer. Aqui. Tá mais um. Aqui. Só que está em uso, né? Por isso, eu não consigo fazer mais nada. E aqui. Ok. Ok. Vou pôr a galerinha aqui. Lá vem o trator. A galera está só esperando. Ok. Crescendo mais vacas. Crescendo vacas não, quer dizer. Estão procriando. E, cara, isso aqui a galera está esperando. Vai ser enorme. Vamos ver como é que é. A galera vai pro trator. Tá de boa. Só que esse trator vai ficar aqui depois. Esse trator já não vai ficar mais lá. É a primeira vez que eu vou ver ele trabalhando. O que essa galerinha está fazendo? A galerinha vem atrás dele, trator. Peraí. Deixa eu ver como é que é. A galerinha vem atrás do trator. É isso aí. Vamos deixar ele trabalhando. Quer dizer... Bateu numa árvore, né? Trator estúpido. Não é isso? Sei lá se é isso. Peraí. Não pode. Sério, meu. Sério. A entrevista do meu trator travou. Primeira vez que eu estou usando ele ali. Pro plantio. E ele travou. Uma das coisas estúpidas do jogo também. Tem tanta coisa aqui acontecendo ao mesmo tempo. Que fica difícil, né? O trator travou. Como é que eu resolvi isso, galera? É isso aí, galera. Estamos de volta. Eu fiz um loading aqui rápido. Quer dizer, nada rápido. Os loading nesse jogo não são rápidos. E assim é que eu resolvi aqui, como vocês podem ver, o trator ter estado encalhado. Foi assim é que eu resolvi essa situação. E como vocês podem ver aqui, a galera já está plantando. Show de bola. Vou aumentar aqui um pouco o tempo. E é isso aí, galera. Vocês vão ver. A próxima vez que eu trazer um vídeo aqui da fazenda, com certeza, muita coisa já vai ter mudado. Muito mesmo. Eu imagino que já devo estar trabalhando com fábricas. Eu vou destruir isso aqui, porque eu não preciso mais dele. Espera aí. Vai embora. E esse aqui, eu vou tratar ali com a galerinha. Mas eu acho que talvez dê para destruir. Vamos ver o que acontece. Não dá. Não deixa. Esperar o trator vim para aqui, para eu depois voltar lá e passar o trator para lá para poder destruir isso aqui. Mas está de boa. E assim eu fico com as coisas organizadas. O meu próximo passo vai ser mais plantio aqui. Tem esse terreno. Vai ser tipo... Vamos construir aqui mais uma estrada. Ok. Não. Não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Vamos construir aqui mais uma estrada. Ok. Beleza. E agora? E agora, meus senhores? Não. Não era isso que eu queria. Aqui é essa. E agora a gente começa a construir até aqui. Assim, a gente vai conseguir dividir esse terreno. Fica aquele grande e fica esse grande também. Vamos ver se já dá. Se eu tenho máquina suficiente para isso. Se eu tenho máquina suficiente para isso. Deixo as máquinas trabalhando. Está de boa. Vamos plantar aqui mais algumas coisas. Vamos embora. Ou melhor. Não é plantar. Vamos colocar aqui um espantalho. Vamos colocar aqui outro espantalho. Cadê ele? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui mais esse. De boa. A gente coloca aqui. Ops. Mais um. Cadê? E coloca aqui. Mais outro. É isso aí, galera. Está pronta. Grande parte da fazenda já está pronta. Essa parte aqui vai ficar para a cultivação. Aquela parte ali. Aqui estão as vacas. E isso aqui eu tenho que fazer algumas mudanças aqui. Basicamente, essa parte toda que está aqui no futuro não vai ser para questões de dinheiro. Isso aqui vai ser a sua casa de fazendeiro. Ok. Sucesso. Capítulo 5. Aprofundar o conhecimento e ampliar os horizontes. É basicamente esse o capítulo 5. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Obrigado novamente a todos por terem assistido. Vocês... Deixa eu ver se consigo. Quer ver? Não consigo, infelizmente. Ok. Obrigado a todos por terem assistido. Deixem os vossos likes. Comentários. Que eu com certeza vos irei responder. Hum... É diferente. Eu vou tirar isso aqui. Quero colocar do outro. Valeu, galera. Eu vou nessa. Fui. E aí, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou tirar isso aqui.